Se o tanto que eu te amei Maraísa da dupla com Mayara foi surpreendida com a notícia de que está circulando na internet a informação que ela teria namorado uma outra mulher Procurada pela coluna de Léo Dias, a cantora foi taxativa Só observa até onde a imaginação das pessoas é capaz de chegar Uma imagem que a artista aparece com as mãos apoiadas na perna de outra moça foi desenterrada entre as antigas postagens de Maraísa no Instagram por uma fã Na publicação a cantora faz homenagem a mulher que se chama Rose pelo seu aniversário Só pra vocês saberem, Rose é uma amiga que sempre apoiou a nossa carreira principalmente no início e inclusive trabalhamos juntas até hoje ressalta Maraísa que atualmente está solteira